Eu convido você a assistir esse vídeo, onde eu vou abordar um pouco sobre a possibilidade de iniciar seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal no seu dia a dia. É possível iniciar um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal sem um processo psicoterapêutico ou sem a identificação de um mapeamento de tipo psicológico, por exemplo? Sim, mas há provavelmente a navegabilidade em águas mais rasas. Um processo terapêutico é muito mais profundo. Ele vai identificar causas mais enraizadas, dependendo da linha que você estiver trabalhando, ele vai identificar aspectos lá da infância ou que você literalmente não enxerga. E aí o profissional do outro lado, ele está apto, preparado para que faça esse mapeamento e essa identificação. Agora, como que existe essa questão, então, do desenvolvimento pessoal? Eu quero fazer o meu processo de autoconhecimento, mas não quero entrar num processo psicoterapêutico. Ok. Numa atividade física ou num esporte, por exemplo, é um local muito adequado para o autoconhecimento. Ou, às vezes, praticando um hobby. Por quê? Primeiro, que praticar o hobby é uma questão de você buscar a sua essência. O que você realmente gosta de fazer? Ou o que você sempre pensou em fazer e nunca fez? Cozinhar, por exemplo. Cozinhar vai te exigir criatividade, exige, às vezes, a questão de planejamento, porque você precisa separar todos os ingredientes antes de começar a cozinhar. Afinal, você precisa lá fazer uma lista, fazer as suas compras, usar uma técnica específica, você agrada as pessoas. Então, o que você está buscando nesse hobby? Existe uma questão, sim, sem sombra de dúvida, de autossatisfação, de uma questão de necessidade e prazer pessoal. Mas você também pode oferecer afeto por meio de um prato, de um jantar, convidando amigos. Então, existem também essas questões. Então, a gente acaba trabalhando e acaba se desenvolvendo por meio dessas situações. Outra questão muito comum de desenvolvimento pessoal é no esporte. O esporte, ele tem até teorias específicas do Bandura, que é um teórico que eu acho que vale a pena vocês buscarem entender, que ele fala sobre a questão da auto-eficácia, né? Não vou entrar nos aspectos teóricos, porque não é isso, o que eu estou querendo apresentar pra vocês é uma questão muito mais informal de autoconhecimento, mas o esporte, ele traz pra você uma questão de superação. Então, você vai lá nadar ou você vai correr. O correr e o nadar vai te exigir fôlego, vai exigir que você expanda os seus pulmões e que você respire. E, neste processo, que é até simbólico, você vai precisar fazer um planejamento. Então, ali eu começo com duas, três chegadas. Depois eu aumento no segundo dia pra mais quatro, cinco chegadas. Um dia eu levo uma nadadeira pra trabalhar a perna, outro dia eu não levo a nadadeira porque eu quero trabalhar braços e trabalhar outros aspectos de sentir como que é estar sem alguns instrumentos. Que outros exemplos eu posso dar? Eu digo natação porque eu nado. Outra questão, você pode trabalhar com alguns instrumentos na natação que vão ajudá-lo em algumas técnicas. E aí você vai superando isso a partir do momento que você deixa a sua nadadeira em casa ou deixa alguns instrumentos em casa e começa a nadar com muito mais velocidade, chegando, fazendo muito mais chegadas, sem instrumentos e sem grandes esforços. Você faz aquilo naturalmente. Então, é um processo, sem sombra de dúvida, de desenvolvimento pessoal. Só que são aspectos mais rasos. Nós estamos falando de aspectos psicológicos? Sim, mas a gente está falando mais de comportamento, não de questões mais profundas, como traz o processo psicoterapêutico. Ao correr é a mesma coisa. Você não sai correndo, fazendo uma maratona ou saindo na São Silvestre. E muito menos pra fazer cinco ou dez quilômetros. Você sai caminhando, depois caminhando mais rápido, fazendo trotinhos, até que você, ao passar dos meses, vai criando fôlego, vai expandindo a sua consciência corporal. E aí você vai iniciando um processo de autoconhecimento das suas capacidades e o quanto você tem de potencialidade que está a linha interna adormecida. Então, era isso que eu queria trazer pra vocês. Naveguem no meu site, que é o Revelando a Sua Essência.com, tem uma simbologia muito legal que fala sobre a questão do xarope de bordo e da árvore de bordo, que é aquela árvore que é símbolo do Canadá, que tem aquela folha vermelha, alaranjada. Vai lá até a página, onde fala sobre simbologia da página e lê o que eu falo sobre essa questão da sua potencialidade e dessa questão da autoficaça que eu falei do Bandura. Dentro de você tem uma energia, tem uma seiva transformadora muito grande. Só que você precisa tomar iniciativa. Se você não tomar iniciativa, se você não der o primeiro passo, se você não fizer um planejamento, você não vai conseguir atingir nenhum objetivo na vida. Então, ah, eu não gosto de planejar. Tá bom, ok. Você não precisa pôr no papel. Você não precisa ficar contando quantas vezes você fez de chegadas na natação, quantos quilômetros que você correu. Mas você pode perceber como que está nos próximos dias o seu desenvolvimento. Você conseguiu correr mais? Você conseguiu correr e não se cansar tanto? Aí, aí é a sua mensuração. Você não sai para viajar sem colocar, ver se você tem combustível. Sem ver como que está o carro, o freio. Como que está aí as condições mecânicas do seu veículo que vai te locomover. Então, são essas questões. Isso é o mínimo de planejamento que você vai fazer para que você possa atingir os seus objetivos e entrar aí num processo de iniciação até ali a águas mais profundas, que é o processo psicoterapêutico. Você vai fazendo isso gradativamente, sem sofrer, e você vai ver que isso é uma delícia. Então, fica a dica para vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri